Música Cara, tu consegue ler meu pensamento? Não, porque essa ideia é essa. Não é nada, é que eu tenho essas paranoias. Tipo, quando eu tava no meu primeiro trabalho, eu tinha essa paranoia que todo mundo era um eu de uma realidade alternativa. E outra que o eu do futuro comercializava passagem pra ver o eu do passado. E quem ia querer te ver? Sei lá, tipo, vai que no futuro eu sou famoso. Ou alguma forma de entretenimento. Eu sei que agora, tudo que eu penso, as pessoas já sabem, parece. Esses dias eu tava conversando com um amigo e eu disse uma coisa só no meu pensamento, mas ele citou em voz alta. E eu falei, tu leu meu pensamento? Ele falou, não, você falou isso em voz alta. Aí eu falei, eu não tô ficando louco. Você leu o meu pensamento? Você me falaria se você lesse o meu pensamento? Ultimamente, tudo que eu penso, tá acontecendo como se as pessoas lessem o meu pensamento e roubassem as minhas ideias. Cara, tu devia aí falar pro seu psicólogo sobre isso. Mas eu nunca disse isso pra você. O quê? O que tá acontecendo aqui? Desculpa. Como assim? Eu tava conversando com o meu amigo e do nada eu vim parar aqui? Nós estávamos falando sobre... Não, é a segunda vez que isso me acontece. Tá rolando alguma coisa aqui. Olha, Thiago, eu peço que você se acalme ou... Ou o quê? Me fala o que tá rolando. Não, eu peço que você se acalme ou... E aí... E aí...